Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom pessoal, começamos aqui mais um vídeo da cidade Depois de um pouquinho de tempo, eu falei para vocês no vídeo anterior que seria um lançamento de 3 vídeos bem próximos um do outro na data de lançamento E como vocês podem ver aqui, nós estamos novamente na cidade, contando agora com o episódio 43 E vamos construir para homenagear a data do carnaval, que já passou, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira E eu estou aqui, de novo, com o nosso amigo, o JVC Nerd, fala aí E aí galera, que vem falando da Caísa, ninguém convida Vai descer, eu ainda estou caindo, ai, meu Deus Ele está aqui novamente, agora sem a skin dele, ele estava com uma coroa, uma coisinha daí, mas agora ele está limpo E aí hoje, pessoal, nós vamos, em homenagem ao carnaval, nós vamos construir aqui o sambódromo Isso, onde desfilam as escolas de samba e o pessoal Como vocês podem ver, nós já começamos aqui uma parte, né, a pista Aqui o início da arquibancada Para não demorar muito na hora de construir Então agora, pessoal, essa não foi ideia de... foi ideia nossa mesmo Inicialmente minha Certo? E agora nós vamos construir para consagrar o episódio 42, eu acho É, 42... 42 não, foi a mão 40 foi o vulcão, 41 foi o observatório 42 foi a loja de mônus, 43 agora Então é o episódio 43, pessoal Vamos lá, vou acelerar Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto